Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira senha, meu rio, eu posso até te olhar sem rio Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, ea, feito areia, ea Em mim, em mim Feito areia, ea, feito areia, ea Em mim Tenho fragmentos, de uma vida com você Tantos intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, ea, feito areia, ea Em mim Feito areia, ea, feito areia, ea Em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento E vem, me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo E vem, não deixa passar E assim, ea, 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 ea Em mim, em mim, em mim, em mim Feito areia, ea, ea, feito areia, ea Em mim, em mim Feito areia, ea, ea, feito areia, ea E a, ea, ea E a, ea, 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 ea Vos nomos sonhos com vocês Feito areia, ea, 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 ea O Напal kanno